Se você viu o vídeo passado, que eu acabei fazendo ontem, eu estava acertando o telhado para nivelar, um telhado que estava torto, inclusive se não viu, dá uma olhada aí, já se inscreve no canal para dar um help aqui, já que o YouTube não ajuda, mas ajude aí, se inscreve, deixa a curtida. E hoje a gente vai instalar, começar a instalar, não sei se a gente termina hoje, as calhas. A gente tirou a calha antiga, vai colocar essa nova e a primeira etapa, colocamos uma linha, aqui é o pedaço que estava o telhado torto, dá para ver, um preguinho com uma linha que vai seguindo a tela no final onde está a escada, o finalzinho onde vai ser esse primeiro trecho de calha. E para que isso aqui? Para ser a nossa referência de desnível, né? Nessa hora a gente não quer uma calha nivelada. Inclusive tem uma coisa que eu dou uma dica no outro vídeo, se você não tem um nível de bolha, compre um nível de bolha, isso é uma das coisas maravilhosas. Então você marca ali, você vê se vai ter uma boa caída para a sua água, né? Que a última coisa que a gente quer é a água empoçando na calha, né? Então a gente quer ela correndo para o lado certo, que a gente ainda tem o nosso sisteminha de captação de água. Para fixar a calha, não daria para a gente colocar ela, isso aqui é como se fosse um pedaço de madeira de beiral, mas não daria para colocar ela por cima, por causa da inclinação do telhado, então a gente vai colocar ela aqui embaixo mesmo e em cada calha dessa que tem dois metros, eu vou fazer três furos, um no meio e outros mais para a ponta e vou parafusar na madeira atrás. Coisa que a gente teve que fazer, né? Ah, já vou mostrar gato no caminho, né? Já tem aqui, ó, um trívor, um miupuque, uma yangra, um frajola, que é um dos gatos que fica por aqui, que não deixa a gente pegar. A Yana. A Yana. E aqui voltando a falar de calha, detalhe que a gente precisou acertar, né? Aqui é o terminal onde vai ser a captação de água, vai estar bem no canto esquerdo, a gente vai começar fixando por ele e aqui tem duas curvas, né? Que vão dois... é uma curva em 90 graus, vai, sei lá, eu não lembro o nome, esquadro, sei lá, né? Calha... Nossa, não dá nem para ler ali, mas é isso, ó. Um aqui, o outro ali e a gente só estava dando uma repassada de silicone aqui, lugar que não estava muito legal, afinal, o trequinho é barato e não é tão bem caprichado, a gente deu aquela melhorada, né? Com silicone. Esquadro mesmo. Eu li. E agora a gente vai começar a fixar e vamos já, daqui a pouco eu te mostro mais detalhes. E para fixar as calhas no beiral, que é onde a gente vai fixar, a gente vai usar parafuso e para fazer um serviço bonitinho, né? Então, para não ficar nada torto, ó. Dá uma olhada aqui pelo outro lado. Uma broquinha de metal de 4 milímetros e aí um furinho... Um furinho certinho, que aí nele vai o parafuso com uma roelinha, que vai ser fixado no beiral, que vai ser outra madeira, né? Que vai estar por trás. Então a gente está fazendo três furos em cada calha. E aqui já estão uns kitzinhos de parafuso. Continuar furando. Detalhe para tomar cuidado, né? Na hora de juntar uma calha na outra. Aqui a calha juntando com o terminal. É pensar qual que vai ser por cima de qual, né? Nesse caso aqui, uma encaixa direto na outra, né? Não tem uma peça de junção. Então, como a água vem daqui, essa peça tem que estar em cima da peça de baixo. Se fizer o contrário, né? Eu colocar essa peça aqui por cima dessa, a água vai ter fresta por onde entrar e ter goteira debaixo da sua calha. E ainda depois de tudo instalado, quando estiver fixo, bonitinho, por baixo a gente vai passar silicone na junção. Agora eu vou subir com essa primeira peça, né? Que é o canto terminal da esquerda e a primeira calha. E depois a gente vai juntando as outras. Primeiro pedaço fixo. Tá. O terminal já está ligado no... Aqui a luz. No sistema nosso de captação de água. E ele tem um parafuso fixando no beiral. E aqui os primeiros dois metros de calha. Se olhar de perto, vai dar pra ver subindo na escada. Aqui a calha. E o que eu falei, né? A nossa linha guia pra gente colocar nivelado pra baixo, pra água escorrer pra lá com certeza. E logo ali eu já tenho um parafuso. E aqui a gente vai continuar agora com o segundo trechinho de calha. Aqui vão ser três. E aqui é uma das calhas que vai chegar no final, onde vai entrar o esquadro. E a gente mediu. Lembra sempre quando medir, né? Deixar um pedaço, que é o pedaço que vai sobrepor, né? Numa outra calha ou no esquadro, né? Nunca corta exatamente o tamanho, deixa mais. E aqui é a hora de cortar a calha. E a gente pergunta, como que eu corto isso? Com o que que eu corto? Tentou primeiro quadremel. A gente viu que o disquinho não dá conta, né? Isso aqui era um disco que tinha, sei lá... Opa, até caiu. Mais de dois centímetros. A gente ia gastar vários deles pra cortar. Tentou com uma serrinha normal pra cortar metal. Pra um lado vai bem, mas como o metal é muito fino, enrosca demais, é muito chato. E o jeito que a gente viu que tá indo bem? E tesourinha, tesourinha, né? Tesourão de cortar metal. Esse sim... A gente vai indo... Aqui tem um pedaço que foi cerrado, um pedaço que foi dremeuzado, né? Mas, ó... Agora, com a tesoura... Deixa eu começar, acho que pelo outro lado agora. Agora vai. Pra finalizar, tá aqui cortada a nossa calha. E agora, só passando uma lima, né? Pra tirar as lascas, né? Inclusive, cuidado com a mão, que esses trecos são super afiados. E com alicate, com martelinho, por usar tesoura ele vai dando umas entortadas, né? Então faz aquele trabalhinho de martelinho de ouro, né? De funileiro, só pra reacertar. E já tô com a peça ali onde vai encaixar pra ver se tá encaixando antes de eu chegar lá no telhado e ver que não encaixa. E o trabalho 99% terminado. E a gente pode se dizer 100% terminado. Nossa, muito! Aqui tá a calha instalada. Aqui na casa não tinha a calha ainda, agora tem. Ela faz uma curva, faz outra curva, continua e desce. Dicas! Coisa que eu tinha feito. Eu já tinha passado silicone. Algumas emendas como essa, mas na hora que você tá colocando, você mexe pra lá, mexe pra cá, acaba saindo. Então, silicone deixa pra passar depois. Ah, vai acabar a bateria. Vou trocar e já continuo. Bateria trocada. Voltando, então, como eu tava falando, deixa o silicone pro final. Inclusive, né, nas emendas, a gente vai passar o silicone depois. Aqui. Aqui. A gente fez as calhas sem usar um suporte por baixo, só encaixando uma na outra e por cima com o parafuso. Então, em tudo quanto é emenda, a gente vai passar silicone por baixo. Aqui vai dar pra ver por dentro melhor como que. A gente fixou. Aqui. Um terminal da direita. Tem lugar que ele ainda fica meio caído pra fora, né? Depois a gente vai fazer alguma amarração, só pra ficar mais no lugarzinho, mais retinho, e até pra água escorrer melhor. e agora corte aí no vídeo. Eu tava falando da amarração, né, de puxar. Resolvi já fazer uma e tô incluindo aí no meio do vídeo. Já tinha terminado ele, mas vou encaixar esse trechinho agora. Porque eu achei que ficou um treco que ficou legal. Então, o que que eu fiz pra amarrar e não ficar torto? Com uma broquinha, fiz um furo aqui na calha e com nesse, no caso aqui eu usei um cabo de aço de varal antigo que eu tinha aqui, amarrei no madeiramento. Então, eu puxei a calha pra cima. Deixa eu descer da escada com cuidado pra eu não me quebrar agora que terminei tudo, né? Aí puxando a calha fica retinha. Volta pro vídeo que eu tava falando. Um dos testes finais, né? Vamos ver se vai vazar muito usar um regador. Lembrando que ainda não tá com silicone. É, ainda não tá nada siliconado, ó. Então, na beirada vai vazar. Nós vamos jogar bastante até pra ver se a calha não desmorona, né? Com o peso de água, ó. Então, aqui, ó. Vai precisar de silicone. Aqui. Aqui. Em alguns lugares ela já passa até direto, nem cai. Então, a água vai chegando aqui. Barulhinho de água e tá aqui. Que aí, entrando ele tá pra fora, né? Mas entrando ali naquele cano vai pra nossa cisterna. Que, inclusive, é um dos próximos trabalhos, né? Que a gente tem uma cisterna cavada no chão com seis metros de profundidade, mais ou menos. Só que vaza água. Então, uma das próximas etapas que vai estar provavelmente em próximos vídeos é o quê? A gente vai permeabilizar terminar a cisterna. pra poder puxar a água dela. Pra poder puxar a água. Quem sabe a gente não usa a nossa antiga bomba. É. Mas, tá aqui. Então, agora não vai mais chover na nossa parede de escalada. Só falta fazer essas amarraçõezinhas que eu falei e finalizado. E, como eu falo em tudo quanto é vídeo, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Deixa a sua curtida, se inscreve no canal, dá um help aí pro canal, divulga. Se tiver dicas do que a gente pode fazer também, coloca aí nos comentários. E chega, né? E lembrando, o canal tá quase chegando em cinco mil. É, hoje... Hoje é dia 26 de dezembro. Tava em quatro mil novecentos e noventa. Quatro mil novecentos e oitenta e pouco. Putz. Ajeite a gente. Será que chega a cinco mil ainda em 2020? Vamos terminar esse ano maravilhoso de 2020 com pelo menos mais de cinco mil inscritos aí no canal. Dá um help. E deixa suas dicas pra... pra ajeitar calhas. Uma foi. E a gente tinha até... Aqui a gente... Como tem uma curva e aqui outra, né? A gente aproveitou dois pedacinhos de ponta pra fazer esse trecho. A gente não precisou cortar essa calha extra que a gente tinha comprado só pra usar uns quarenta, cinquenta centímetros. Deu pra aproveitar ali. Então essa calha vai pra algum outro canto na casa logo, logo. E gatos? Vamos fechar o vídeo mostrando gatos. Dá um oi pra maio. Deu um oi de preguiça. Puk. É o Puk. É o meu Puk. E ali é Yangra. Vamos fechar o vídeo com gatinhos. Né, Yangra? É isso aí, né, Yangra? Chega. E aí, Yangra?